Eu tô querendo, eu tô jogando no bolão, vou ganhar um dinheirão na hora da virada Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar E é tão fácil de comprar o seu bolão com as moças tão bonitas na hora da virada Você arrisca a sua sorte no bolão, vai jogando e torcendo pra sua sorte chegar Você arrisca a sua sorte no bolão, vai jogando e torcendo aqui na hora da virada Eu tô querendo, eu tô jogando no bolão, vou ganhar um dinheirão na hora da virada Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar E é tão fácil de comprar o seu bolão com as moças tão bonitas na hora da virada Você arrisca a tua sorte no bolão, vai jogando e torcendo aqui na hora da virada Você arrisca a sua sorte no bolão, vai jogando e torcendo aqui na hora da virada Eu tô querendo, eu tô jogando no bolão, vou ganhar um dinheirão na hora da virada Você arrisca a sua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar E é tão fácil de comprar o seu bolão com as moças tão bonitas na hora da virada Você arrisca a tua sorte no bolão, vai jogando e torcendo pra sua sorte chegar Você arrisca a sua sorte no bolão, vai jogando e torcendo aqui na hora da virada Eu tô querendo, eu tô jogando no bolão, vou ganhar um dinheirão na hora da virada Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar E é tão fácil de comprar o seu bolão com as moças tão bonitas na hora da virada Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar Você arrisca a tua sorte no bolão, vai jogando e torcendo aqui na hora da virada Eu tô querendo, eu tô jogando no bolão, vou ganhar um dinheirão na hora da virada Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte chegar E é tão fácil de comprar o seu bolão com as moças tão bonitas na hora da virada Você arrisca a tua sorte no bolão, vai jogando e torcendo aqui na hora da virada Você arrisca a tua sorte no bolão, vai torcendo e comprando pra sua sorte Você arrisca a tua sorte no bolão, vai jogando e torcendo aqui na hora da virada